Música 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 Sentindo o frio em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava Só dois pra lá, dois pra cá Meu coração trouxe Batia mais que um negrão Tria mais que as maracas Desculpa, saiba de amor Minha cabeça roda Rodava mais que os casais O teu perfume me engardeia E não me pergudes mais A tua mão no pescoço As tuas costas macias Por quanto tempo voltaram As minhas noites vazias No dedo falso brilhante Brincos iguais a tua mão E a planta de um torturante Bandeja no calcanhar Eu morro de embriagando De uísque com guaraná Vomito a voz voando São dois pra lá, dois pra cá E palmas galera Vamos show! Vomito a voz 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 São dois pra lá, dois pra não cair Deixar-te abandonar da visão que abre meu coração 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 Obrigado.